Olá a todos do canal, Minha Joia Raras do canal Adriana Araújo, seja todos bem-vindo no meu canal Adriana Araújo, Minha Joia Raras. Minha Joia Raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, tá bom? Bom, Minha Joia Raras, o vídeo que eu vou mostrar agora é do Bolsonaro brigando com seu filho, Eduardo Bolsonaro, via WhatsApp, vaza esse áudio. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá. É, o negócio foi sério, hein? Vou colocar no meu vaco, peraí. Vamos lá. Fala, bate pra lá. Fala, na parada, um caralho. Ok? Deu, deu, legal, ó. Regra! Regra na cabeça, fora, meu. Tá comendo o quê? Tá comendo o quê? Tá comendo o quê? Tá comendo, meu ouvido? Cacaputa! Cacaputa! Não aguento mais isso, não aguento mais isso. Nem para tirar a injeção, aquela puta, sabe? É, galera, o bicho pegou. O bicho pegou aí a briga aí de Bolsonaro com seu filho, né? Discutindo aí no WhatsApp, vaza esse áudio. Galera, comente abaixo, minha joia rara, se tem o que vocês acham. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Fitos funcional.